Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner, eu sou o Luis Cellari E nos últimos tempos, né, pra você que é fã das séries da DC Tenho ouvido falar muito dessa história aqui Crise nas infinitas terras, certo? Afinal, cara, essas novas temporadas das séries, tanto de Flash quanto de Arrow e Supergirl, um pouquinho também Estão adaptando essa história aqui E pelo fato de ser uma história muito complexa, que envolve todos os personagens da DC E transforma esse universo de super-heróis pra sempre, depois dessa história A DC nos quadrinhos nunca mais foi a mesma, cara E é justamente por isso que eles estão colocando nas séries também Porque depois da conclusão dessa história, o universo das séries jamais será o mesmo Ele vai ser transformado pra sempre E por ser uma história tão complexa, que envolve tantos personagens e traz tantas consequências Talvez você esteja confuso, não esteja entendendo direito tudo o que está acontecendo Mas nada tema, porque no vídeo de hoje eu separei aqui em 5 tópicos Tudo o que você precisa saber sobre a crise nas infinitas terras Será um breve resumo sobre a história e também as consequências que ela traz Quais personagens morrem E como tudo isso pode se refletir nas séries também, não só nos quadrinhos Então fica aqui até o final do vídeo, hein? Primeiro tópico é pra te explicar o que é a crise nas infinitas terras Qual que é o plot principal dessa história Como você sabe, a DC Comics é composta por um multiverso Onde existem diferentes realidades E cada realidade dessa é retratada como sendo um universo diferente, né? Nós temos o universo principal, onde temos os heróis originais O Superman, o Batman, o Flash, a Liga da Justiça, né? Temos um outro universo paralelo, onde temos os heróis mais velhos Temos um universo onde os alemães ganharam a Segunda Guerra E a história tomou um rumo totalmente diferente E por aí vai, são infinitos universos, né? E dentre esses infinitos, um deles é composto por Antimatéria E aí nós temos dois seres divinos Um deles é o Monitor Que é assim, o ser mais poderoso de todos os universos de matéria E aí o que acontece? O poder do Monitor vem da matéria, entendeu? A matéria flui por ele e dá poderes pra ele Mas em contrapartida nós temos o Antimonitor Que é o sósia do Monitor, é a mesma coisa que ele Só que é do universo de Antimatéria Logo, o poder dele vem da Antimatéria, entendeu? Nos dois casos, quanto mais matéria tiver, mais poderoso será o Monitor E quanto mais Antimatéria existir, mais poderoso será o Antimonitor E do jeito que tá o Multiverso, os dois tem poderes equivalentes, entendeu? Só que o que que acontece? O Antimonitor quer se tornar mais poderoso Então ele precisa expandir a Antimatéria Quanto mais Antimatéria tiver, mais poderoso ele vai ficar Então ele bolou um plano pra ir destruindo todos os universos de matéria Para expandir o universo de Antimatéria E ele colocou esse plano em prática e destruiu milhares de universos Então logo ele já se tornou muito mais poderoso que o Monitor E o Monitor já não consegue mais vencer Então o que que ele faz? Ele recruta os heróis mais poderosos do Multiverso Pra enfrentar o Antimonitor Porque senão, o que que vai acontecer? O Antimonitor vai destruir todos os universos de matéria Todos vão morrer, né? Por isso que é uma crise nas infinitas terras É uma ameaça que envolve todo o Multiverso E é como a DC Comics tem esse Multiverso, né? Os heróis mais poderosos de cada terra São recrutados pelo Monitor e pela Precursora Que é a ajudante dele Pra poder impedir o Antimonitor, certo? E aí é que a história começa, entendeu? Só que lembrando Essa é a versão dos quadrinhos As séries estão adaptando essa história Porém pode ser que esteja um desfecho diferente Quem tá assistindo aí tá entendendo do que eu tô falando, né? Quem tá assistindo as séries Você tá assistindo? Então você sabe por que que deve ter um desfecho diferente Se você não tá assistindo Tá passando no canal de TV da Warner Todo domingo à noite Os novos episódios de The Flash De Arrow da última temporada E de Supergirl também Então começa a acompanhar, cara Mas enfim, é por isso que os heróis tem que derrotar o Antimonitor, entendeu? E aí pra poder organizar todos esses heróis do Multiverso Nós temos três personagens que são fundamentais Um é a Precursora Que como eu falei pra você É a ajudante do Monitor E na série está sendo vivida pela Lila Michaels A esposa do John Deagle em Arrow E nos quadrinhos o nome dela é Lila também, olha só Outro personagem fundamental é o Paria Que em alguma terra Era um cientista muito importante Só que por causa do experimento dele Ele acabou acordando o Antimonitor E foi a partir daí que o Antimonitor Começou a dar início a esse plano de se tornar mais poderoso Destruir todas as terras do Multiverso Então ele é meio que culpado por isso Então ele tem uma maldição De sempre que uma terra vai ser destruída pelo Antimonitor Ele ser puxado pra essa terra E aí ele vê a destruição Só que ele não morre Ele vai ser puxado pela próxima Até a próxima, a próxima E isso aconteceu milhares de vezes com ele nos quadrinhos Até a história começar E a gente já sabe que ele vai ser mais um dos personagens Do Tom Kavanagh Nesse universo, cara Inclusive eu tô com a ideia de fazer um vídeo aqui pro canal da Warner Sobre todos os personagens que o Tom Kavanagh interpretou Em The Flash e no Arrowverse O que você acha? Comenta aqui embaixo Mas enfim, o Paria vai ser interpretado por ele também E o outro é o filho do Lex Luthor da Terra 3 Porque na realidade é muito engraçado Todos os personagens da Liga da Justiça Formam uma organização chamada Sindicato do Crime Então são todos vilões E o único herói dessa terra é o Lex Luthor Então é meio que ao contrário, entendeu? E aí antes da Terra 3, que é a terra do Lex Luthor, ser destruída Ele enviou o filho dele pra Terra 1 Só que aí o que aconteceu? O corpo dele foi fundido de matéria e de antimatéria Então ele ganhou poderes E ficou adulto muito rápido É muito impressionante essa história Só que a gente não sabe se vai ter um filho do Lex Luthor da Terra 3 A gente sabe que no final do Supergirl O Monitor fez um esquema lá com o Lex Luthor, né? Então, enfim, será que ele vai ressuscitar? Será que o Lex Luthor vai ser esse cara? Vamos ter que esperar pra ver E a terceira coisa que acontece também Que é muito importante pra história É que dois personagens que nós amamos Nesse Arrowverse morrem A primeira é a Supergirl Ela morre de fato nessa história Num certo ponto da história Um grupo de heróis se reúne E vão até o universo de antimatéria Atacar o Antimonitor E nessa luta, pra impedir que o Superman morra A Supergirl acaba se sacrificando no lugar dele E também destruindo uma máquina Que o Antimonitor estava usando Pra fundir todas as terras Então, ela além de salvar as terras que restavam Salva o primo dela também Que mais pra frente é muito importante na história E aí nós temos essa cena icônica Do Superman segurando o corpo da Supergirl Que já foi reproduzida nas séries também Foi feita uma referência a isso Mas será que vai se repetir na crise agora? E outro que morre também Você já deve saber É o Flash Ele é sequestrado pelo Antimonitor E passa várias semanas na nave dele E aí quando ele vê uma chance De escapar E destruir aquele canhão de antimatéria Que o Antimonitor ia usar Pra destruir as terras que restavam Ele sai e corre e volta do canhão Até ele e o canhão explodirem E serem destruídos E assim ele salva mais uma vez As terras que restavam Mas ele morre de fato E fica aproximadamente 20 anos afastado Da arcanologia oficial da DC nos quadrinhos A partir dali o Flash oficial Passou a ser o Wally West Então o Barry morreu de fato E só voltou pra valer Na saga Crise Infinita E a gente sabe desde a primeira temporada Nas séries Que o Flash vai morrer nessa crise Tem um vídeo que eu fiz aqui pro canal da Warner Explicando toda a história Dessa crise em The Flash Desde o primeiro episódio Da primeira temporada Tá bem legal Se você quiser assistir Eu vou pedir pro pessoal Deixar aqui nos cards Ou na descrição Ou você vê Entra no canal e procura aqui Mas o fato é que Esses dois personagens Que tem as séries O Flash e a Supergirl Morrem Então será que isso vai acontecer Nessa temporada também? Eu não vou suportar cara Se acontecer E agora o quarto ponto Muito importante de você saber também É que os vilões Tem uma participação Muito importante Nessa história Eu já te falei do filho Do Lex Luthor Só que ele não é considerado Um vilão Porque é o Lex Luthor Da Terra 3 E Lennon é um herói Mas os vilões De fato Nessa história É o Lex Luthor vilão Todos os vilões Dessa história Em um certo ponto Percebem que os heróis Estão muito ocupados Entrando a acabar com essa crise Então eles veem Uma oportunidade De tomar o mundo Então o Brennick Que era o vilão Inteligentão ali Do Superman Reúne todos E fala Vamos tomar esses mundos Pra nós Entendeu? Só que é legal Que tem uma virada Depois No final da história Os vilões Acabam se reunindo Com os heróis E juntos Eles conseguem Deter o Antimonitor De uma vez por todas Na verdade Assim Vou te dar um pequeno Spoiler do quadrinho Se você não leu ainda Quem mata De fato O Antimonitor É o Superman Da Terra 2 Que é a versão Do Kalel Mais velha Que nessa história Das séries Será interpretada Pelo Brandon Rolfe Que é o Ray Palmer De Days of Tomorrow Mas já fez o Superman No filme E ele faz isso Com a ajuda Do Darkseid Que é um vilão Muito importante Da DC também Olha só Como os vilões São importantes Nessa história Então é provável Que a gente veja Esse protagonismo Dos vilões Das séries Dentro dessa história Também Da TV E agora por fim O quinto ponto E talvez Mais importante De você saber É que No final Dessa história Todas essas infinitas Terras que eu falei Pra você Que existiam No multiverso A DC Se tornam Apenas uma Realidade Não existe mais Um multiverso E sim Um universo só E esse foi o intuito Dessa história Quando eles fizeram O quadrinho Lá em 1986 Entendeu? Porque naquela época A DC tinha comprado Várias editoras E tal E o universo Compartilhado Tava uma bagunça Tinha vários universos E aí eles aproveitaram Essa ideia genial Do Marvel Wolfman Que foi o cara Que escreveu Essa história Porque ele tinha a ideia De fazer O maior crossover De super heróis Da história Dos quadrinhos Só que Ele queria a hora certa Pra fazer isso Entendeu? Ele esperou Ele esperou Subir de cargos Na DC Comics Pra poder Ter a possibilidade De fazer isso acontecer E aí por que não Unir o útil Ao agradável? Eles aproveitaram Essa ideia maravilhosa Pra organizar O universo também E aí a partir daí Virou uma terra só Até que em crise final Foi criado Um novo multiverso Só que mais organizado Que foi chamado De novo 52 Então cara Isso pode acontecer Também no universo Das séries Já que foram mostradas Várias terras Temos a terra do Flash Do Arrow Temos a da Supergirl Tem essas várias terras Que tem várias versões Do Harrison Wells A terra do X Então eles podem usar Essa oportunidade do crossover Também pra organizar isso E aí como foi Nos quadrinhos A partir dessa história O multiverso Da DC Na televisão Jamais será o mesmo Por isso que essa história É tão importante Entendeu? E eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você A entender os motivos dela Entender o contexto Como acontece Para que a sua experiência Assistindo as séries Seja mais legal Comenta aqui embaixo O que você achou Manda pros seus amigos Que gostam das séries De super-heróis também Pra eles entenderem O real motivo Disso tá acontecendo Se inscreve aqui No canal da Warner Porque tá tendo Domingo Heróico Aqui toda semana Já tem alguns aí Pra você assistir Caso você tenha perdido E tem os próximos Que vão sair também Então vai ser muito legal Ter você aqui com a gente Deixa o like Pro YouTube sempre Te notificar Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima